Já bota o capacete, que é só de malandro, fechou, fechou, feita ou respeita, vagaburra Sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Desce, sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Um beijo molhado, marcando o pescoço, com a boca eu tirei sua calcinha Hoje me tranque seu pote de ouro, possivelmente você se tornando a minha Claro, baby, o beck de lado na estante, você guarda o vento Nós dois tá em trânsito de vibe, totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso, eu me sinto bem, me sinto bem Não, não, peraí, aí cutinho, não foi muito bem assim que começou A gente já pulou pra última página do livro, foi mais ou menos assim, ó De frente pra pra lá tava, eu cheguei como não queria nada Moreno linda, aqui é de fita, ai que delícia Me apaixonei, então perdi um drink Fiquei tranquila, esperando a hora certa de pedir o seu contato Ideia vai, ideia vem, e você caiu no papo Já foi o primeiro passo, foi mais além do esperado E ela se encantou na minha simplicidade, no olhar, no jeito de trocar ideia O destino bolou um plano pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça, todas as peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro, comigo conheceu, me aquedaram E fomos pra minha mama, para o pau desenrolar Agora sim chegamos na última página do livro Vá, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de arru Vá, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de arru Vá, desce aqui, sobe me olhando